Prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Ah, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul registra óbito por dengue por Covid. A Secretaria inicia projeto Tardezinha no Balneário. Projeto Portas Abertas do SESC Senast vai oferecer atendimento gratuito à população. Postelão será realizado em prol de construção de Igreja Nossa Senhora do Carmo. Vacinas são aplicadas em escolas e postos terão reforços. Aumentam as vendas de remédios para gripe e alergia em farmácias. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o analista técnico do SEBRAE, o Auro Júnior, que vai falar sobre consultorias gratuitas para melhorar a gestão de empresas. Vamos conversar ao vivo também com o empresário Beto Gusmão, que assumiu a presidência do Misto Esporte Clube. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Albert Silva chega com seus destaques do setor policial. Albert, quais são os destaques para hoje? Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, ontem encontraram um corpo de uma mulher de 30 anos na Vila Aro. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre essa ocorrência. Teve também uma mulher de 65 anos, uma senhora de 65 anos, quase caiu num golpe. Uma suposta policial foi até a casa dela retirar os cartões de crédito. Ela acabou não entregando esses cartões, Ana. E aí daqui a pouco eu também vou contar detalhes aí dessa história. E o desentendimento que aconteceu na Vila Piruta entre mãe e filho, levou esse filho aí para a prisão. Daqui a pouquinho também a gente vai trazer detalhes dessa história nas ocorrências das últimas 24 horas. Tá certo, combinado, Albert. Seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quinta-feira com nebulosidade em todo o estado e temperaturas mais amenas. Não passando de trinta e um graus na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, temperatura mínima de dezesseis graus e máxima de trinta graus. Em Paranaíba, mínima de dezessete e temperatura máxima de trinta e um graus. Aparecida do tabuado, registra temperatura mínima de dezoito e máxima poderá chegar a trinta e um graus. Inocência tem mínima de dezesseis e a máxima de vinte e nove graus. Em Água Clara, temperatura mínima de dezessete e a máxima poderá chegar a trinta e um graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Dezessete graus nessa manhã de quinta-feira. É dia do amigo hoje? É? É dia do amigo. É? Não sei. Pelo menos aqui marcou o meu Facebook no ano passado. Acho que hoje esse ano também vale. Oitenta e três por cento de umidade relativa do ar, Ana. A gente começa com uma manhã úmida, mas lembrando que a tarde isso pode mudar. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e um nascer do sol maravilhoso aqui, captado pela câmera do do Max Silva. Muito bonito, né, Ana? Um visual maravilhoso. A gente está vendo que tem poucas nuvens. Não está aquele céu de brigadeiro, né? Mas essas nuvens aí só servem para enganar a gente, achando que vai cair uma chuva ou coisa parecida, não é mesmo? Pois é. Não tem previsão de chuva não, viu, gente? A previsão do tempo para esta quinta-feira aqui em Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Conforme o centro de monitoramento do tempo e do clima, a temperatura mínima prevista hoje é de 14 graus em Ponta Porã e a máxima de 33. Na capital, Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas de 17, máxima de 27. Aqui em Três Lagoas, a mínima será de 17 e a máxima de 29 graus, sem previsão de chuva para esta quinta-feira, tá, gente? Começa sim, temperatura menos, né? Temperatura mais baixa. Ao longo do dia, as temperaturas vão subindo e o calor volta aí por volta das 11, meio-dia, uma hora, enfim, período da tarde também. O calor volta a reinar aqui em Três Lagoas à noite, cai um pouquinho a temperatura novamente e assim vai sendo o inverno brasileiro. Nosso tempo de inverno, é verdade, né, Ana? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Chuva, que é bom? Nada, gente. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Albert Silva, a gente começa falando aí das ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bastante ocorrências aí nas últimas 24 horas, hein? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, o plantão policial bem movimentado aí das últimas 24 horas, destacando aí que uma mulher foi encontrada sem vida em um quarto, né, no bairro Vila Aro, aqui entre as Lagoas. Essa ocorrência foi registrada no começo da noite. Segundo informações, ela havia pernoitado aí nesta casa, né, que era de um conhecido e foi encontrada sem vida aí no finalzinho da tarde pelo morador, né? O morador que foi até o local, havia acolhido aí essa mulher, né? E esse caso foi registrado aí como morte a esclarecer e o corpo aí dessa mulher foi levado aí ao IMOL, que é o Instituto de Medicina Odontológica Legal aqui em Três Lagoas. Foi examinado, né, pra ser descoberto aí as causas aí dessa morte, o Ana, e a vítima foi identificada como Kelly Cristina da Silva. Ela tinha 30 anos, era muito conhecida também nos meios policiais após essa identificação, já cumpriu pena aí por crimes como roubo, tráfico de drogas, ameaça de morte, resistência, furto qualificado, desacato, resistência e danos. Também apurado, né, se ela teria rompido aí uma tornozeleira eletrônica, já que ela havia deixado aí o sistema prisional do presídio feminino de Corumbá há pouco tempo. Portanto, esse caso foi registrado ontem no começo da noite, essa mulher que teria pernotado aí na casa de um conhecido, né, e foi encontrado esse corpo ontem no começo da noite aí já sem vida. Então, a polícia agora vai investigar as causas aí dessa morte, né, registrado aí como morte a esclarecer, Ana Cristina. Pois é, né, Albert, está aí então, né, um caso para a polícia investigar, essa mulher que foi encontrada morta aí no bairro Vilaro, ela que, conforme você disse, já tinha várias passagens pela polícia, né, enfim, está aí mais uma situação, mais uma ocorrência registrada aqui em Três Lagoas e não foi a única, né, Albert? Olha, Ana, tem uma outra ocorrência que chamou muito a atenção, né, e vale aí como, né, o pessoal ficar bem atento com o que vem ocorrendo aqui em Três Lagoas, né, com relação aí a estelionato, com relação também a golpes aqui em Três Lagoas. Inclusive, na semana passada a gente conversou aí com o delegado, né, e o delegado deu várias orientações com relação aí às pessoas não caírem em golpe. Mas essa ocorrência foi registrada ontem, né, uma mulher de 65 anos, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar também esse boletim que ela disse, olha, Ana, que ela recebeu uma ligação por volta das 16 horas e 30 minutos, ela recebeu uma ligação supostamente aí de um funcionário de um banco questionando sobre uma compra, viu? Compra essa, né, que teria sido realizada em também uma rede de varejo aqui em Três Lagoas, no valor de R$ 3.338,00. E teria também um empréstimo no valor de R$ 7.000,00. Ela negou, né, de fato, né, que não fez essas transações, não tinha empréstimo, não tinha feito compra nenhuma. Ela, o que aconteceu? A suposta atendente informou que iria até a residência dela, né, que iria enviar aí uma investigadora de polícia civil e também uma investigadora federal à sua residência para averiguar aí se ela teria feito essas compras ou não, né? E por volta das 17 horas, essa suposta investigadora, Ana Cristina, chegou até a residência dessa senhora de 65 anos. A vítima, essa suposta investigadora, identificou como Alice Dantas, solicitou o código de coleta, né, que a atendente havia passado aí para essa senhora, pediu para cortar os cartões e entregá-la juntamente com a senha dizendo que iria entregá-la à polícia. Essa senhora falou, não, não vou entregar nada, não, você pode ir embora aqui que eu vou chamar a polícia de verdade, viu? Você não é investigadora coisa nenhuma, né? Assustada com a situação, ela foi até o banco também para verificar se tinha acontecido algo aí com a conta dela, né? Graças a Deus não tinha acontecido nada. Então vale o alerta, viu? Essa senhora, por estar atenta, né, conseguiu aí não cair em um golpe, mas se de repente é uma pessoa que não tem muita informação, teria caído sim. E audácia, né, Ana, dessas golpistas chegarem até na residência, né, dessas pessoas, né, se identificando como policiais, né, pedindo para entregar a senha, né, e também o cartão, e aí depois se tratando aí de golpe. Então tem que tomar muito cuidado, as pessoas têm que ficar atentas aí porque é golpe em cima de golpe todos os dias. Graças a Deus essa senhora acabou não caindo. Exatamente, mas fico alerta, né, Albert? Obrigada, já já você volta com mais informações para a gente. Daqui a pouquinho o Albert vai trazer informações a respeito de uma ocorrência registrada ontem lá no bairro Vila Piloto. Mas ainda falando sobre golpe, 6 horas e 42 minutos, olha só, gente, em Paranaíba, por isso que é importante as pessoas ficarem atentas. Um homem, ele foi receber o seu abono salarial, o governo começou, né, o pagamento aí do abono salarial, muitos trabalhadores recebendo o PIS, o PASEP, e em Paranaíba, esse homem, quando chegou lá para sacar o seu abono, ele descobriu que já tinha um sacado no lugar dele. Quem tem as informações para a gente agora, direto da Cultura FM de Paranaíba, é o Alex Santos. É, e um vendedor de automóveis de 38 anos registrou um boletim de ocorrência de estelionato após ter o dinheiro do seu abono salarial utilizado por outra pessoa. Pois é, ele só descobriu quando foi receber o valor na agência bancária. Essa ocorrência foi registrada na última segunda-feira. E o homem disse que só descobriu o golpe quando foi receber, né, o seu abono salarial na Caixa Econômica Federal aqui em Paranaíba. E ele foi informado, né, que utilizaram o aplicativo para realizar o saque, sendo utilizado também aí um cartão para compras e pagamento de boleto. Ainda conforme a ocorrência, ainda informaram ao homem que utilizaram uma CNH dele, uma CNH antiga no cadastro, e que o e-mail e o telefone utilizados não são seus. Esse caso foi registrado, né, como estelionato na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba e segue sendo investigado. Obrigada, Alex. Olha aí, gente, já pensou, hein? Tá lá, chegou o dia de você receber seu abono. Aí você chega no banco e descobre que já receberam no seu lugar. Tem que ficar muito atento, Antônio Luiz. A gente estava falando, inclusive, aqui nos bastidores, porque o governo também está com esse programa agora para renegociação de dívidas, né? Isso mesmo. E tem muita gente já utilizando esse método aí para aplicar golpe. Exatamente. Fique muito atento, porque existem, inclusive, anúncios dentro da maior rede aí, de rede social, que é o Facebook, falando sobre isso. Links para você clicar e renegociar suas dívidas. Tome muito cuidado. Existem bancos credenciados para isso e agências credenciadas por esses bancos. Mas os golpistas estão se aproveitando disso e colocando links falsos. Tem um nome para isso, Ana, que chama phishing. É um termo em inglês que significa pescar. E é justamente isso que acontece. Quando você entra num link falso desse, eles ficam perguntando o seu CPF, ficam perguntando sua data de nascimento e assim por diante. Ficam pescando dados. Quando eles conseguem tudo o que precisam, é aí que o golpe começa a ser aplicado. Exato. Por isso que não deve a gente estar acessando qualquer link, qualquer site. Ah, eu vou te ajudar a isso, você vai ganhar tanto, desconto, não sei o quê. Repara, entra no site do governo. Site oficial, gente. Quer ver uma dica muito boa? Desconfie quando vem o anúncio. Todinho ele encaixa alta, em letras maiúsculas. Isso já é indício de um golpe. Vermelho, amarelo, aqueles destaques chamativos. Toma cuidado. Cuidado, hein? Quer renegociar suas dívidas? Procure o banco, entra no site do governo, o golpe que tem lá. Não vai entrar em qualquer site, em qualquer link que você recebe não, que é golpe na certa. Temos que cuidar. Seis horas e quarenta e seis minutos agora, seis e quarenta e seis, a gente fala sobre o balneário agora, porque nos dias vinte e três e trinta de julho, a Prefeitura de Três Lagos promove o projeto Tardezinha no Balneário, com food truck e show ao vivo. Com foco em ampliar a promoção do turismo local e permitir mais uma opção de lazer para os três lagoenses e quem visita a cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dará início ao projeto Tardezinha no Balneário, como explica a diretora de turismo, Lidiane Ferreira. O projeto Tardezinha no Balneário, ele nasceu com o objetivo de fomentar que as famílias possam estar frequentando o nosso Balneário Público Municipal. Então, o principal objetivo é que a família que está aqui na nossa cidade e que os visitantes também possam desfrutar de uma tarde inesquecível lá no nosso Balneário Municipal, que está sendo tão bem cuidado pelo nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. O projeto Tardezinha no Balneário já começa neste final de semana. Vai ser neste domingo, dia 23, meio-dia e a atração será o Grupo Caraca Moleque a partir das 14h30. Além de shows, a feira ainda praça de alimentação. É com alguns food trucks e estará disponível lá para vocês em uma tarde que está marcando muito sol, né? E aí a gente vai poder estar lá desfrutando de um dia especial que foi pensado com muito carinho para a nossa população. No dia 30 de julho, que também é um domingo, a apresentação fica por conta do projeto Nossa Vibe, também a partir das 14h30. E devido ao período das férias escolares de julho, o Balneário Municipal está movimentado também durante a semana. A criançada aproveitando esse período para curtir o Balneário. Sim, tem muito espaço disponível, muita grama e um parquinho totalmente estruturado para que você possa levar o seu filho para estar lá passando um dia de lazer. E como essa garotada tem aproveitado? Essa turminha, por exemplo, era só alegria. A Melissa e os coleguinhas aproveitaram as férias para se divertir no Balneário. Eu vim, essa aqui é a primeira vez, mas é bem legal. A Laura de Araújo também gosta de aproveitar as férias no Balneário. Sim, eu gosto de vir. Eu já vim duas vezes. O que você gosta de fazer aqui? Ah, brincar, brincar de bola. A Mariana Tomé também aproveitou o dia de férias para passear no Balneário. Ah, é super legal, espaçoso e gostoso. Gostoso mesmo, né? A gente já dá mais o período de férias, hein? Oh, coisa boa para essa meninada, né? E o Balneário está aí, né? Aberto para a população, gratuito. Continua aquela gratuidade, né? Do Balneário para as pessoas terem acesso lá, não se paga nada, a não ser para se utilizar os quiosques, né? Aí paga um valor e também a rampa para quem tem barco ali também paga uma taxa. Então, as crianças aproveitando esse período de férias também para usufruir desse espaço aí durante a semana. E neste domingo começa, então, esse projeto tardezinha no Balneário, com shows ao vivo ali no período da tarde, uma praça de alimentação, neste domingo e no próximo domingo. É um projeto piloto. Se der certo, ele terá continuidade. Seis horas e quarenta e nove minutos. Seis e quarenta e nove. A gente fala agora sobre saúde, porque ainda, gente, tem muita gente gripada, muita gente com problemas respiratórios por conta desse tempo seco. Quem ainda não comprou aquele remedinho para gripe, hein? Um xarope, um antigripal. Nesse período de tempo seco, gente, as farmácias é que estão aquecidas aí com as vendas, né? Muita gente comprando os antigripais. A nossa equipe de reportagem, ela foi em algumas drogarias aqui de Três Lagoas para saber como que está a movimentação nesse período. Vamos acompanhar a reportagem. A instabilidade no tempo tem provocado o aumento da procura por remédios de gripe e alergia nas farmácias de Três Lagoas. E como estratégia, os estabelecimentos já colocam esse tipo de medicamento logo na porta de entrada, para fácil acesso aos consumidores. Em uma drogaria na Avenida Capitão Ninto Mancini, por exemplo, o proprietário que está no ramo há mais de 50 anos diz que a busca aumentou nos últimos dois meses. Houve um aumento substancial no atendimento das farmácias de drogaria e Três Lagoas, considerando a baixa umidade, consequentemente a seca que nós estamos atravessando, então houve um aumento considerável de gripes, rinites principalmente. E a população tem procurado bastante, as farmácias aumentou sim a quantidade de vendas, considerando que aumentou também esses quadros patológicos que eu acabei de falar. Inclusive bronquite, com muita falta de ar, pode observar que as clínicas, os hospitais, a UPA, têm tido um volume considerável no atendimento, porque nessas ocasiões, e considerando como está a baixa umidade relativa do bar, evitar essas patologias, como diz tudo, que começa com o IT, né? Em outra farmácia, na Avenida Clodoaldo Garcia, o gerente confirma o cenário de vendas nesse período, e conta que geralmente o cliente já vai direto no medicamento antigripal. Alguns, nem precisa de prescrição médica. No caso a gente tem aqui o simigripe, nós temos o resfenol, temos também aqui o acetilciteína, que é um xarope para a expectorante, ajuda a hidratar o catarro, para ele sair do organismo, né? E essas doenças estão mais confeccionadas, mais para idosos, mais para crianças, ou é geral mesmo nesses últimos meses? Olha, é variável, viu? Porque tanto o idoso como o infantil tem procura. E olha só, a história é essa todos os dias, viu? As pessoas vêm até as farmácias e pedem mais ou menos isso. Tudo bem? Estou com um pouco de gripe, estou com coriza, o que o senhor pode me medicar? A coriza do senhor está expelindo muita secreção, nasal, alguma coisa nesse sentido? Um pouquinho de catarro, né? Um pouquinho de tosse, um pouquinho de mal-estar. Também. Ela é específica para a sua situação, a gente já expõe na medicação, que ela é para, você está vendo, por que estão nas alturas em geral e febre. E é assim, todos os dias. E tem gente que não está nem gripado e nem com sintomas, mas afirma que já adquiriu algum antigripal ou uma vitamina E, caso precise em algum momento nesse período. Ah, sempre, né? Tempo seco aí, muita poeira, sempre tem alguém em casa que está ruim, né? É, a gente compra os remédios aí da farmácia, os antigripais aí, né? Antialérgicos ou o que o médico receita, né? Agora, por nome assim, eu não sei te mencionar nenhum. E quais são os sintomas, Rogério? Ah, é sempre sintomas gripais, né? Nariz entupido, ruim para respirar, devido à falta de umidade, né? No tempo, muita poeira. Quase metade dos brasileiros se automedica pelo menos uma vez no mês. E 25% faz todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, segundo pesquisa do Conselho Federal de Farmácia. O infectologista Júlio Cruda alerta o uso correto desses medicamentos. Os medicamentos ditos antigripais, eles são importantes para aliviar sintomas. Ele não combate a maioria das infecções respiratórias virais. Também é importante, ao fazer uso desses medicamentos, entender se existe alguma contraindicação específica, se você apresenta alergia a alguma substância, se você já toma outras medicações, e se existe uma interação importante desses antigripais com as medicações que você já faz uso. Então, nesse sentido, é importante ter cuidado, principalmente com uma medicação, um antigripal que você nunca fez uso, porque se você já é um paciente que faz uso de outras medicações, a gente pode ter uma interação medicamentosa, e isso pode, de alguma forma, prejudicar o tratamento da sua doença de base, ou, de alguma forma, não resolver os seus sintomas gripais, que foi o motivo de você procurar fazer o uso dessa medicação. Exatamente, gente. É muito importante, né? É seguir a orientação certinha, orientação médica. A gente tem esse hábito, eu mesmo também me incluo, viu, gente? Esse negócio de tomar remédio, já está com gripe, vamos tomando, vai tomando, vai tomando remédio, e, na verdade, não é o correto, conforme o infectologista explicou. O ideal é passar pelo médico, né? Verificar se você não tem alergia, né? Então, tem todo um critério para você se medicar, não é? Mas a gente tem esse hábito, né? Vai, está gripado, vai na farmácia, aí vem aquele monte de remédio, xarope, eu tenho estoque, Totó, vou te falar, porque ultimamente está... É verdade. Não é fácil, não. E eu me lembro da última vez que eu fiquei gripado, que fui ao médico, ele deu medicamentos específicos, e realmente foi sensacional. A gente acaba não se sentindo mal, aquela dormência, aquela sonorência... Aí é uma mistureira de remédio que a gente faz, né? É, exato. Eu vou te falar, hein? É o melhor aí é o médico mesmo. É, as meninas sabem o quanto de remédio tomam ali na redação. Não pode, né, gente? Não, não pode. Está aí a dica, né? Mas nesse período a gente está ficando gripado, hein? Também tempo seco, não chove poeira, eu vou te falar, né? A remite ataca. Ataca mesmo. É a garganta, então. Seis horas e cinquenta e seis minutos agora, seis e cinquenta e seis. Falando ainda sobre saúde, gente, olha só, Mato Grosso do Sul registrou oitocentos e sete novos casos de dengue em uma semana, de acordo com um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira. Os dados estaduais apontam aumento de oito para dez no número de mortes em investigação pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. No âmbito geral, trinta e três óbitos já foram confirmados. Vale ressaltar que o Estado continua em décimo lugar no ranking nacional de casos prováveis e incidência. No panorama local, setenta e quatro dos setenta e nove municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta e de alta incidência. Segundo a Secretaria de Saúde, a notificação é emitida quando o índice supera trezentos casos para cada cem mil habitantes. Ainda de acordo com o boletim, crianças e adolescentes entre dez e dezenove anos são os mais infectados com dezenove vírgula trinta e quatro por cento de diagnósticos confirmados. Mulheres representam cinquenta e dois por cento dos casos. Geograficamente, Três Lagoas registrou o maior número de óbitos relacionados à doença, com seis mortes. Dourados e Campo Grande registraram cinco mortes, já que da WAN e a Aparecida do Taboado também estão na lista de municípios com dois óbitos confirmados. Então, Três Lagoas é a cidade que registrou o maior número de óbitos por dengue neste ano. Infelizmente, seis pessoas morreram vítimas da doença aqui na cidade em pouco mais de nem oito meses, porque nós nem chegamos ainda a agosto, na verdade, nem se julho, os casos foram antes. no primeiro semestre, infelizmente, seis pessoas morreram vítimas de dengue aqui em Três Lagoas e Mato Grosso do Sul registrou mais de dois casos nesta semana, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Um óbito foi registrado em Campo Grande e o outro em inocência. Então, é importante as pessoas continuarem fazendo o seu dever de casa, mantendo os quintais limpos. A gente sabe que agora está no período de seca, de estiagem, período de inverno, os casos de dengue caem. É normal nesse período essa redução, só que mesmo assim, se você deixar água acumulada ali no vasinho de planta, enfim, em qualquer lugar, vasilha do cachorro ali, do animal, se você não limpar, o mosquito mesmo assim ele desolva ali. Então, tem que continuar fazendo o dever de casa, mantendo seus quintais limpos e livres de águas acumuladas para evitar mais casos de dengue. Seis horas e cinquenta e nove minutos, seis e cinquenta e nove, nós vamos no intervalinho, na sequência a gente volta com mais informações do setor policial, já já o Albert vai trazer detalhes de uma ocorrência, gente, registrada ontem no bairro Vila Piloto, daqui a pouquinho todos os detalhes, vocês vão ficar abismado com o que vocês vão ficar sabendo dessa notícia, daqui a pouquinho a gente fala sobre este e outros assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, mil e quarenta, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono, conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com dez dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras, temos as menores taxas da região, nosso atendimento é diferenciado e muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, setecentos e sessenta e quatro, sala dois. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora são sete horas e um minuto, sete um. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada a Neide Aparecida pela audiência, a Fátima Oliveira, a Rosana Magalhães, o Gilson Botaro, a Thelma Brum, né, Thelma? Ela diz, olha, um bom dia especial e cheio de carinho para essas pessoas que nos mantêm informados todos os dias. Obrigada, viu, Thelma, pela audiência. A Maria do Carmo Veríssimo também, ela diz, olha, não entendo como vão lá, pegam o seu dinheiro e alguém que sabe o número do seu cartão, é alguém que sabe. Certamente, né, ô Maria, a gente falou aí agora há pouco sobre esses golpes, lá em Paranaíba a pessoa foi sacar o seu PIS, chegou lá, já tinham sacado o PIS dela, né? Com certeza, alguém que sabe o número do cartão tem que ficar muito atenta. A vereadora Sayuri Baez também na audiência, obrigada, viu, vereadora, pela audiência. A Noemi Medeiros também, bom dia, lindona, obrigada pelo carinho. A Maria do Carmo Veríssimo, a Selma Carneiro, olha o que a Selma diz, ela diz, bom dia, porque esse pessoal que faz golpe aí não faz curso para entrar numa universidade, né? Seria mais aproveitável. Mas eles não querem, né, Selma? Você acha que eles querem ficar estudando lá, quebrando a cabeça? Não, explicar golpe é mais fácil, né? Infelizmente, tem muita gente que cai nesses golpes. Obrigada, viu, Selma? Um abraço para todos aqui no bairro Vila Nova. Margarete Lopes também sempre na audiência. Ela diz, olha, chá caseiro e de guapo, né? Alho e mel. É ótimo para gripe, né, Margarete? Obrigada pela audiência. O José Batista também na sintonia, o Francisco Bandeira Carvalho, o Carlos Alves também na audiência. Muito obrigada, já já a gente continua interagindo com a nossa audiência. você pode continuar participando, comentando os assuntos que estamos abordando, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp também, gente. Anota aí o novo número, é o 3509-7500, 3509-7500. Você pode mandar o seu recado, comentar os assuntos que estamos abordando, sugerir pauta, falar como que está o seu bairro, e também pode participar, claro, das nossas promoções, inclusive, da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. É facinho, Antônio Luiz, para participar, para ganhar, para concorrer a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. Isso mesmo, é muito fácil, gente, olha, você compra nas empresas que são parceiras da promoção e já preenche lá o seu cupom eletrônico, tá? Você já está concorrendo aí os prêmios de 100 até 500 reais. Para aumentar as chances, tem essa do WhatsApp aqui do grupo RCN, que é o 3509-7500. Você coloca lá a senha, a senha aqui do RCN Notícias é Boleto Elétrica 3. Isso. E pronto, você já está participando também, aumenta as suas chances. Quem não quer uma graninha aí caindo na conta, sem saber da onde, mas é daqui, tá? É do grupo RCN, aqui sim, gente. Bora participar? Facinho, tá precisando de dinheiro? Tá precisando pagar as contas? Tá precisando daquela ajudinha? Manda aí seu recadinho, então, para o 3509-7500, escreve Boleto Elétrica 3, automaticamente, você já está concorrendo da promoção, né? Para 100 reais, 200, 300, 400 e até 500 reais. É facinho para participar. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência da Maria Aparecida, do Santos, que já está na sintonia, já mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ela está no bairro Interlagos, na audiência, né, Maria? Muito obrigada pela sintonia e pelo carinho. A Regina também, a Regina Bernardino, já mandou recadinho para a gente, ela já está participando, viu, Maria? Ô, Regina, ela colocou certinho, Boleto Elétrica 3. É isso aí, viu, Regina? Boa sorte para você. A Dona Luzia também, na audiência, né? Dona Luzia mandou foto, já já a gente vai ver a foto que a senhora mandou para a gente, tá, Dona Luzia? Anota aí, gente, WhatsApp, 3509-7500, Boleto Elétrica 3. Você vai concorrer à Pixa Dinheiro, aí, da promoção Grupo RCN, Paga Meu Boleto. 7 e 6, vamos de informações agora do setor policial? Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo informações para a gente de uma ocorrência registrada ontem no bairro Vila Piloto. E que ocorrência, hein, Albert Silva? Que trabalho este cidadão deu aí para a polícia e para a família também. Bom dia para você novamente. Oi, Ana, bom dia. Bom dia para toda a nossa audiência. Infelizmente, né, quando se trata dessas ocorrências envolvendo, né, familiares, é muito triste. Ocorrência registrada no plantão policial ontem, né, tudo isso começou por volta das 18 horas no bairro Vila Piloto. Uma briga doméstica, viu? Resultou na prisão aí de um homem de 24 anos. Ele agrediu, ele estava tentando agredir, né, e ameaçar a sua mãe de 55 anos. A gente vai contar essa história, né, para vocês entenderem um pouquinho. A polícia foi acionada por vizinhos porque o indivíduo, esse homem aí, ele estava quebrando todos os objetos da residência, né. Assustou muito aí a vizinhança no comecinho da noite de ontem aqui em Transagosto. Ao chegar no local, os policiais encontraram esse homem, né, de 24 anos aí no quintal da residência. e, segundo informações, ele teria empurrado, viu? Empurrado a mãe aí que tem 55 anos, né, ela relatou que esse, o filho aí estava muito exaltado aí nas últimas horas. Ele tentou, Ana, olha, pessoal, só para você ter uma ideia, tentou jogar uma cadeira, tentou arremessar essa cadeira aí na mãe. Se a mãe não tivesse desviado aí, teria, né, pego aí essa cadeira aí na mãe, teria machucado aí essa mãezinha. portanto, né, imagina como é que está o coração aí dessa mãe, né, vendo o filho. Diante da situação, a vítima correu, buscou ajuda, né, acionou aí os policiais militares e que eles entraram aí dentro da residência dessa mulher após a autorização, né, da mãe aí que tem 55 anos e encontraram um agressor aí na cozinha. E aí, os policiais se identificaram, né, falaram para ele se acalmar, ele não quis se acalmar, foi para cima dos policiais, pediram reforços aí, só que ele foi algemado, conduzido, né, no camburão para garantir a segurança aí da mãe, né, e aí foi preso, viu, foi levado aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça, mas o que a gente lamenta, né, é um filho, né, que teria que proteger a mãe, infelizmente estava agredindo a mãe, uma senhora aí de 55 anos, tentou arremessar aí essa cadeira, infelizmente esse caso foi registrado ontem no bairro Vila Piloto, movimentou aí toda a Vila Piloto, assustou aí toda a vizinhança, mas com a chegada da polícia conseguiu conter aí esse homem que deve ficar um tempinho aí atrás das grades, né, né? Se ficar, né, Albert, se tratando de usuários de droga é complicado, hein, gente, imagina o transtorno que essa mãe passou, revirou toda a casa, quebrou tudo na casa dessa senhora, gente, olha o absurdo, mas deu trabalho esse homem, que coisa, e é por isso, ontem nós falamos aqui, a gente fala todos os dias do problema que as drogas têm causado aí para as famílias, por isso é importante combater o tráfico de drogas, por isso que a gente enaltece o trabalho da polícia quando uma boca de fumo é fechada, porque a gente sabe o transtorno que isso gera para as famílias, enquanto os traficantes estão aí lucrando, né, se dando bem, infelizmente muitas famílias sendo destruídas e é preciso algo ser feito, isso é um problema social, eu falo que além do problema de segurança pública, é muito mais que isso, é um problema social, algo precisa ser feito, precisa se investir em clínicas, em tratamento para essas pessoas, porque só quem tem alguém assim na família sabe, né, o que essa mãe deve ter passado ontem aí no bairro Vila Piloto, lamentável toda essa situação, e aí passa a audiência de custódia, liberada novamente, nesses casos, a mãe nem ficando presa e volta, continuar da dor de cabeça aí para a família, difícil, viu Albert? É Ana, a preocupação é com a senhora, né, de 55 anos, com a mãe, com certeza vai ter uma medida protetiva, mas como a gente conhece, né, as brechas, né, brevemente esse, esse homem, esse filho aí vai estar solto, provavelmente não tem local onde morar, vai voltar a morar com a mãe, agora é observar, né, vamos ver o que vai acontecer aí, mas diante de tudo isso que aconteceu, quebrou toda a casa, gerou todo um transtorno para os vizinhos, os vizinhos ficaram com medo, a polícia, né, deu trabalho para a polícia, e aí, será que isso vai acontecer de novo? Como é que fica essa situação, né? Essa é a preocupação, preocupação diante dessa mãe, como é que o coração dessa mãe de 55 anos está, né, fica aí a pergunta. Pois é, né, tendo que acionar, chamar a polícia para o próprio filho, né, a que ponto que nós chegamos, né, não está fácil não, e é o que a Margarete Lopes está falando aqui, né, Margarete, fica preso não, logo está solto novamente, infelizmente aprontando, né, e aí tem que se buscar tratamento, gente, não adianta, né, é uma questão de saúde pública mesmo, essa questão de drogas mesmo para quem é usuário, enfim, para quem tem problema com esse vício, tem que se aumentar, tem que se investir mais, os governos, governo federal, estadual, os governos municipais precisam investir em clínicas, gente, eu sempre falo que hoje jogaram essa responsabilidade dos tratamentos para as igrejas, hoje as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, é com esses centros de tratamento, tentando ajudar essas pessoas a largar o vício e o governo, né, que precisa investir, muitas vezes não faz a sua parte, aqui em Três Lagoas mesmo, por exemplo, nós não temos uma clínica de tratamento para essas pessoas, tem que se investir, tem que ter uma clínica pelo SUS, tem que atender muitos casos, essas pessoas são enviadas para Paranaíba, onde tem uma clínica, a prefeitura, por decisão da justiça, acaba tendo que enviar essas pessoas para lá, muitos pais recorrem à defensoria pública, por decisão aí, eliminar, muitas vezes, essas pessoas são encaminhadas, são enviadas para Paranaíba, para fazer tratamento em outros municípios, já passou da hora de Três Lagoas também ter um centro de tratamento para dependentes químicos, né, mas já passou da hora mesmo, Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, 132 mil habitantes, com uma arrecadação de dar inveja para os muitos municípios, a cidade que mais exporta no estado, não ter uma clínica para tratar dependentes químicos, é lamentável. Obrigada, viu, Albert, pela tua participação, 7 horas e 12 minutos agora, 7 e 12, a gente muda de assunto agora para falar de um evento que vai acontecer neste sábado no SESC Senast, atenção, gente, você que está em busca de vários atendimentos de graça, olha só, neste sábado acontece o evento Portas Abertas, um projeto realizado pelo SESC Senast e com várias atrações e vários serviços oferecidos de graça. Vamos acompanhar a reportagem. Serão vários serviços oferecidos. A diretora do SESC Senast de Três Lagoas, Silvana Moraes, ressalta que o evento é aberto a toda a comunidade. O SESC Senast de Portas Abertas, ele vai estar acontecendo a nível nacional, diversas unidades a nível nacional estará abrindo as suas portas para receber toda a população, para a gente poder apresentar todos os nossos serviços e dos nossos parceiros que estarão presentes aqui. Ele vai acontecer das nove ao meio dia, das nove ao meio dia, com diversas atrações. A diretora do SESC Senast ressalta quais serviços serão oferecidos. Na verdade, nós estaremos demonstrando, estaremos com a equipe de odontologia, passando a parte de orientação bucal, terá distribuição de kits, teremos aqui a fisioterapia com auriculoterapia, a psicóloga falando sobre a parte de terapia, teremos também a apresentação do nosso serviço de raio-x, da parte de raio-x odontológico, teremos também banho livre, teremos a parte do simulador onde será apresentado para a população o simulador de direção, parcerias com a prefeitura, DETRAN, Secretaria de Trânsito, Departamento de Trânsito, as empresas do setor de transporte, muitas trarão os ônibus para cá, caminhão, cavalinho, para poder abrir para as crianças, porque as crianças gostam muito, chamam muita atenção, então nós temos confirmado mais ou menos 20 empresas, teremos também gincanas, pipoca, plataforma, então vai ter muita coisa mesmo, muita atração, inclusive a gente vai ter espaço PET, onde vai ter microchipagem, teremos vermifugação, vacinação, campanha da influenza. Durante a ação haverá também a troca de materiais recicláveis por brindes. Teremos também a questão dos pontos de apoio em relação ao reciclos, que é uma atividade interna, é um projeto interno da unidade, junto com a recicladora, que é o grupo Alvorada, onde a gente vai estar arrecadando também, nesse dia, os reciclados, reciclados, papel, metal, plástico, e a cada um quilo nós estaremos dando um brinde. E temos também o Expresso Neponuceno, que trará uma campanha deles, que é o Inverno Solidário, que é onde eles vão estar arrecadando um quilo de alimento para a população carente de Três Lagoas. Quem quiser aproveitar para cortar o cabelo, também terá oportunidade. Isso, o sindicato, rodoviário, estará trazendo corte gratuito para a população, teremos também o SESI, trazendo a robótica, certo? E um balcão de emprego também, da Funtrab, junto com a empresa Unidas e Sertran. Aí, gente, olha, neste sábado, então, tem este evento no SESC Senat, que fica na antiga Avenida Ponta Porã, ao lado ali da Faculdade Aemes. Todo atendimento gratuito, tá? Está precisando cortar o cabelo, quer saber sobre vagas de emprego também, entre outros serviços, é neste sábado, no período da manhã. sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis. Nesta semana, nós falamos aqui a respeito da abertura de inscrições para a natação em Três Lagos. E olha, gente, olha só, gente, como que foi a procura, para você ver como que é um esporte que tem muita procura, muitos pais querendo colocar os seus filhos na natação. Para vocês terem uma ideia, todas as vagas foram preenchidas rapidamente. A Secretaria da Juventude Esporte Lazeira, da Sejuvel, comunica que já foram preenchidas todas as vagas para as aulas de natação. Foram disponibilizadas cem vagas e anunciadas nesta terça-feira. E a procura foi tão grande, gente, que dentro de um dia todas as vagas foram esgotadas. Já pensou? A coordenação da Sejuvel, inclusive, agradece aí o interesse da população e, segundo a Secretaria, tão logo haja possibilidade de novas turmas, será divulgado o prazo para a abertura de novas inscrições. Que bacana, né, gente? Por isso que é importante continuar investindo no esporte, oferecendo mais cursos, mais aulas de natação, entre tantos outros projetos. Tem que se verificar aquele que tem maior demanda. A natação já provou aí que tem uma demanda alta. Investir mais, oferecer mais espaços para aulas de natação aqui em Três Lagoas. 7h17 agora, 7h17min. Gente, vem aí o quarto costelão em prol da construção da Igreja Nossa Senhora do Carmo. E quem quiser colaborar com a edificação desta obra, já pode adquirir os convites. O costelão vai acontecer no próximo domingo, dia 23 de julho, no Salão da Paróquia da Igreja Matriz. O evento é promovido pela comunidade de Nossa Senhora do Carmo, como explica um dos organizadores, o empresário Luiz Benetti. Essa festa acontece todo dia, 16, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo. Então, nós sempre temos o trido, do dia 13 ao dia 16, que é o trido, e a missa celebrada com o Dom Luiz todos os anos. E nós estamos no quarto costelão, já preparando, esse ano é o quarto costelão. Na verdade, era para ser o sexto, mas por causa da pandemia, nós tivemos dois anos sem parado. Então, agora, esse ano é o quarto costelão que a gente faz esse evento no Salão Paroquial da Paróquia de Santo Antônio. E tudo, a renda é convertida na obra que vai construir o Templo de Nossa Senhora do Carmo. Os convites já estão à venda? Já estão à venda na paróquia, no pessoal de Nossa Senhora do Carmo. Também tem várias pessoas vendendo, é só pedir. O convite esse ano está a R$ 90,00. Além da comida, quem participar ainda poderá dançar também. Almoço dançante esse ano, que nós mudamos alguma coisa dos outros anos, esse ano nós ponhamos o almoço dançante com o almoço com a costelão, não é costela, é costelão porque o costelão nosso é um pouco diferenciado do que é promovido na cidade. Então, não é querendo falar, mas o nosso costelão é diferenciado. E vai ter chope, vai ter cerveja, vai ter refrigerante, bebidas, em geral. E um conjunto que vai estar tocando para nós também no dia, para esse evento ser um evento especial, para todo mundo sair contente e ser bem servido. A paróquia de Nossa Senhora do Carmo será construída aqui no bairro Jardim Dourados, em um terreno que foi doado para a comunidade em frente à Segunda Lagoa. Nós já temos a área, inclusive foi doada, foi ganhada, foi doada por Finado Irma, que todo mundo conhece na cidade, a Dona Cláudia também doou um, dois terenos, a Dona Cláudia doou um e o Finado Irma doou outro, quando ele estava em vida ainda. Está tudo documentado, está tudo documentado em nome da diocese. E nós já estamos com o projeto da igreja também, já tem um pouco de dinheiro, mas é muito pouco para nós construir, falta muita coisa ainda para nós arrecadar. E nós contamos com a presença de todas as pessoas religiosas, que não foram religiosas, da nossa igreja que é católica, a participar do almoço de domingo, no dia 23, agora de 7. E nós estamos em todo vapor aí, graças a Deus as vendas estão sendo bem aceitadas, estão sendo boas, e nós estamos aí para ajudar tudo o que for de Deus e agradecer a Deus pela nossa vida e a vida de todos nós que de Três Lagos e que não for de Três Lagos também. mesmo não tendo a própria capela ainda, os fiéis de Nossa Senhora do Carmo realizam missas em um espaço improvisado. A missa é realizada aqui no local da Madeireira todos os domingos às 17 horas, celebrada com o Padre Rogério que é o nosso parco e o Dom Luiz também por sempre participa, inclusive participou do trido no domingo passado, no dia 16, foi ele que celebrou a missa. Nós temos foto, nós temos vídeo, entendeu? Aí aqui mesmo, no local da Madeireira. Então até vocês terem a própria capela, vocês vão realizando, já tem uma comunidade, já tem um grupo de fiéis? Sim, nós já temos tudo isso, tudo preparado, nós já temos o conselho da comunidade, nós temos o local que por enquanto está improvisado aqui na Madeireira, mas tenho certeza que pouco tempo nós estamos com a capela Nossa Senhora do Carmo que eu fico muito feliz que essa doação foi em frente à segunda lagoa e a lagoa está sendo bem preparada agora por nosso prefeito Ângelo e acredito que vai ser bem bonito o espaço ali, vai ser bem legal. É, até então, gente, neste domingo quem quiser colaborar com a edificação, com a construção desta igreja, da igreja Nossa Senhora do Carmo, pode entrar em contato com o pessoal aí que está organizando, pode ir na paróquia, ali na Igreja Matriz, o pessoal dá todas as informações a respeito do evento que acontece neste domingo. Agora são sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois, a gente fala agora de esporte, tá, gente? porque a gente tem novidade a respeito do Misto Esporte Clube, time aqui de Três Lagos, porque nesta semana foi eleita a nova diretoria do Misto e quem assumiu a presidência do time é o empresário Beto Guzmão, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar sobre essa novidade. Beto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana e aos ouvintes da RCN Notícias, aos telespectadores. Então, a gente já havia conversado com a diretoria antiga há um tempo atrás, que pediram que a gente assumisse a presidência. O Teixeira, que sempre esteve à frente do Misto nos últimos anos, conversando comigo, aí resolvemos realmente encampar esse desafio e a eleição foi feita antes de ontem, devemos estar registrando a ata até amanhã ou segunda-feira, mas já assumimos a parte de planejamento, já estamos conversando sobre a organização do time com a equipe técnica dele. O que levou, Beto, você a aceitar esse convite para assumir a presidência do Misto? Então, o primeiro foi o fato de eu ter muita proximidade com o Teixeira, a gente trabalha um pouco na mesma área, ele tem material de construção, a gente constrói, e a gente sempre está conversando, ele é um grande incentivador e realmente conseguiu me contagiar e tendo em vista que nesse momento eu também estava afastado de outras atividades extra-trabalho, há uns anos atrás eu tinha várias outras atividades, tinha três, quatro atividades extra-trabalho com associações, instituições e tal. Eu falei, olha, vamos ocupar esse tempo aí agora para a gente colocar o misto para jogar e até fazer o melhor trabalho possível, desenvolver o melhor trabalho possível. O projeto da gente é quatro anos, a diretoria ele tem quatro anos, então vamos fazer um trabalho para desenvolver isso em quatro anos. Bom, e aí vocês já assumem essa nova diretoria com a incumbência de colocar o misto para participar da Série B do Estadual neste ano? Sim, a proposta nossa é participar da Série B, nós temos que ajustar alguns problemas de documentos, por exemplo, o CNPJ temos que ativar ele novamente, que eu falo, registrar a ata e nós vamos começar a correr atrás da estrutura do time na questão dos próprios jogadores. o meu vice-presidente Welton disse que está conversando com a prefeitura com relação ao estádio, para ver as condições do estádio, porque tem várias normas aí que tem que ser cumpridas para a gente poder jogar no estádio e se o estádio não ficar pronto há tempo, a gente conseguindo participar da Série B que é muito, está muito visível isso já, a gente teria que fazer mando de campo fora de Três Lagos, não seria um prejuízo para a população e para o próprio time, para a questão da arrecadação e a gente sabe que o público de Três Lagos é mais caliente, eles vão aos estádios mesmo. Então, mais ou menos a questão desse ano, eu tenho dito que nós vamos ter que fazer meio um toque de caixa, meio rapidinho, tanto na questão de estruturação do time, recursos para poder jogar a Série B, agora a nossa proposta é fazer um trabalho nos quatro anos, a gente conseguindo passar para a Série A, aí muda todo o contexto, e o tempo que a gente vai ter para desenvolver a estrutura melhor para a Série A, e também a questão de, a gente está muito incumbido de conquistar um patrocinador master. Essa é a maior meta que eu tenho a nível de estrutura, né? Trabalhar um patrocinador master. A gente vai estar realmente precisando de todo mundo na cidade, comerciantes da cidade, vamos estar procurando todos para poder ajudar, dar esse start no time, né? Mas a ideia nossa é chegar no nível de profissionalismo, que a gente, além de ter uma força das entidades públicas que podem colaborar, a gente conquistar um patrocinador master. A Série B começa quando esse ano? Ela estava programada inicialmente para começar em agosto, né? Me parece que agora é setembro ou outubro, a gente está, não foi ainda, eles não resolveram ainda, não está, fizeram uma reunião com os times em Campo Grande, quem participou foi o Teixeira, eu não fui nessa reunião, e ficou assim, ficou já convocado os times para se regularizarem, né? Para poder participar da Série B e eles não têm data precisa ainda, mas ou é final de setembro ou é final de outubro, para a gente, se for final de outubro, com certeza é melhor. Você acha que dá tempo ainda de colocar o time em campo esse ano? Dá, até porque assim, a maior preocupação minha, né? era justamente organizar os jogadores, mas o pessoal que está compondo comigo falou que isso aí eles vão conseguir organizar, então, fico mais tranquilo. Beto, qual que é, na sua avaliação, a importância de Três Lagos ter um time? Isso representa a cidade, é importante para o município ter um time profissional? É, acho que para toda cidade, né, quando consegue alavancar um time de futebol, até por conta do próprio misto, né, o misto tem uma história forte, né, em Três Lagos, de levar a torcida, de participar da Copa do Brasil, né, então assim, eleva a cidade, não tem como, a gente sabe que, por exemplo, você pensa em Campinas, você já pensa em Guarani e Ponte Preta, né, então São Paulo tem lá os quatro, cinco grandes times, Rio, quatro times, é uma coisa meio automática e com certeza eleva a cidade, né, você consegue inclusive alavancar para uma Copa do Brasil, ou usar, né, eu acho que a gente tem que ousar, é, a gente imagina e estamos trabalhando para trazer alguns, alguns jogos para Três Lagos, assim, amistosos, né, tem várias propostas de, de clubes, né, para mandar o Sub-20, para fazer jogo aqui em Três Lagos, essa parte aí a gente consegue, juntamente com a nossa equipe de diretoria, trabalhar bem, acredito que a gente vai conseguir fazer esses, esses jogos aí de espetáculos, né, o pessoal gosta, o público gosta, e é uma diversão, né, acho que futebol é uma diversão, a gente sofre pra caramba, né, mas a gente se diverte também. Ô, se sofre, é o que eu digo com o meu São Paulo, né, mas apesar que agora a gente está na boa fase, mas, Beto, a gente já viu no passado que isso realmente é possível, que o Miço já chegou à Copa do Brasil, representou bem, é, Três Lagos, e realmente eleva o nome do município, mas para isso é preciso ter um trabalho sério, é preciso ter uma diretoria séria, para não acontecer o que já ocorreu no passado, né? Sim, a gente estudou toda essa, esses embrólios aí, né, fizemos uma análise antes de assumir esse compromisso com o time, levantamos, inclusive, algumas pendências que o time tem, né, já estamos assim, tratativas de acerto, e a equipe nossa, né, a nossa diretoria, ela hoje está preenchida com pessoas da área do esporte, da área de treinamento, e também são empresários, assim, eu estou como presidente, o Elton, da Casa e Campo, vice-presidente, Teixeira, conselheiro, aí temos o Fábio Melo, também empresário, na parte do diretor de esporte, né, então a gente está bem coeso, aí temos vários outros conselheiros, tem o GU, tem o Vicente, o Noia, São pessoas idóneas e ligadas ao esporte, que realmente gostam, né? Sim, realmente gostam, e conseguem ajudar a gente nessa estruturação, e tem muitas pessoas querendo ajudar, o pessoal está ligando, tem médicos querendo participar da diretoria de saúde, né, diretoria médica, então assim, a gente está, estamos trocando umas ideias boas, acredito que a gente vai conseguir já alavancar esse ano. Agora um outro fator que é importante também, são as categorias de base, né, vocês pretendem trabalhar isso? Porque a gente sempre vê, vai começar um campeonato, se traz jogadores de fora, porque Três Lagoas não tem categoria de base, os times aqui não tem categoria de base, sempre assim, vocês pretendem investir na categoria de base? Sim, mas no primeiro momento a gente vai focar na equipe profissional, né, é o que eu falo, o trabalho é quatro anos, e nesses quatro anos a gente pretende sim criar uma categoria de base. conversando com a diretoria já, do misto, né, a gente entende que a gente precisa focar inicialmente na profissional, e em seguida do pessoal de 17 a 20 anos, porque a gente estaria preparando já para o time profissional, e no segundo momento, aí sim na base mais na infantil e adolescentes. Porque isso dá oportunidade para a meninada da cidade, né, incentiva também, você aproveita, faz um trabalho social com essa garotada, e já vai formando o seu time profissional, com pessoas da cidade, isso é o ideal, mas é claro que para o começo você já tem que ter um time aí, para voltar, colocar o time na Série A, né, enfim. Então, nós discutimos isso já, a gente vai fazer a base, mas possivelmente será mais para o meio do ano que vem, para o final do ano que vem. nosso foco é realmente a categoria profissional, né, e em seguida, talvez já para o ano que vem, no começo do ano que vem, fazer a de 17 a 20 anos, para a gente poder trazer esses profissionais já para o time, vamos supor, a gente conquista o campeonato da Série B, o Fica como vice, a gente já começa a trazer profissionais já, no caso, amadores e adolescentes, já para poder participar dos jogos da Série A do ano que vem. Então, a gente já começa a ter uma base aqui, e já está uma base madura, né, para colocar para jogar. Maravilha, Beto, quero agradecer a tua presença, deixa a gente dar boa sorte para você, para toda a diretoria do misto, e que realmente o time possa representar bem a nossa cidade. Obrigado, e espero que os torcedores estejam no estádio, quando a gente começar a jogar, e coloquem toda a energia ali para o time poder desempenhar bem a função dele. Obrigado. Daí, nós conversamos com o empresário Beto Guzmol, que assumiu a presidência do Mist Esportes Clube em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 33 minutos, 7h33, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1.040, Estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. RCN Notícias Agora 7 horas e 35 minutos e eu quero falar agora sobre essa cooperativa de crédito que é a nova parceira aqui do RCN e lá você é dono. Isso mesmo. Conheça o Cicobi Metalcredi, conheça a melhor opção financeira da região para saber aí alguns motivos para você parte. Primeiro, é a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. E tem também as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado e tem muito mais. Quer saber esse muito mais? Então faça uma visita na rua Dr. Munir Tomé, 764, sala 2. É o Cicobi Metalcredi, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? 7 e 36 agora, 7 horas e 36 minutos. Eu quero agradecer aqui a audiência da professora Gedalva Tenório, né? Ela diz, olha Ana, concordo em gênero, número e grau com você. Sobre a falta de ter uma clínica para tratamento de dependentes químicos em nossa cidade. A arrecadação exorbitante e a saúde deve ser prioridade. Verdade, né professora? Muito obrigada, viu? A Margarete Lopes diz, gratidão Ana pela reportagem. Precisamos ajudar a comunidade de Nossa Senhora do Carmo a realizar esse sonho de ter a sua igreja. Vamos, povo de Deus, fazer doação. Agora, em um pouco, falamos da costelada, né? Que vai ter neste domingo, gente. Quem quiser adquirir convite, entre em contato aí com o pessoal da paróquia, né? Para mais informações. Ah, é muita gente reclamando da falta de água aqui também, viu gente? Atenção, Sanessu, o Diego Maia, ele diz, olha, aqui na rua Saí de Abid está sem água desde as 13 horas de ontem. A minha casa não tem caixa d'água. Imagine o prejuízo, né? Não tem caixa d'água, na verdade, na casa dele, né? Imagine o prejuízo comprando água para tudo quanto é coisa. A professora Gedalva, inclusive, ela diz, olha, Ana, a empresa Sanessu não faz mais comunicado sobre o horário de falta de água. E quando volta e quais bairros será atingido? É um transtorno e falta de respeito com o munícipe. A Lúcia Rosa, ela diz, é mesmo, olha, no Paranapungá acabou a água e a gente nem sabia que ia faltar. É bem difícil. Eu não entendo, a gente já falou tantas vezes aqui desse problema, da falta de água, o gerente já explicou, falou que as pessoas devem ter caixa reservatório, mas mesmo assim, gente, direto isso, uma vez ou outra, ok, agora praticamente todo dia tem um bairro faltando água, até quando isso? A população paga sua conta em dia para não ter água. É, aí não dá, fica difícil, todo dia faltando água nos bairros, tem que avisar com antecedência, tem que mandar informativos para as rádios para divulgar, orientar a população. E não dá também, direto, direto, direto isso, se investe tanto em saneamento, a população paga uma água cara danada para não ter o serviço, aí é difícil, hein? 7h39 agora, 7h39min, Albert Silva, vamos trazendo agora as oportunidades de emprego para esta quinta-feira, quantas vagas hoje na casa do trabalhador? Oi, Ana, hoje são 113, viu? 103 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, oportunidades como camareira de hotel, costureiro na confecção em série, eletricista em instalações de veículos automotores, olha, tem vaga para mecânico de manutenção de motores a diesel, vagas também para motorista de ônibus urbano, são nove vagas, nove vagas para motorista de ônibus urbano, Opsiboy, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador ou operadora de caixa, tem supermercado aí contratando, tem vagas aqui para produtor de conteúdo digital, repositor em supermercados, servente de limpeza são 15 oportunidades, servente de obras são 6, portanto, se você se interessou em algumas dessas oportunidades, procura a Casa do Trabalhador na Rua Munir Tomé, número 86, no centro, tem um telefone que você pode tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938, aberto todos os dias das 7 até as 17 horas, não fecha para horário de almoço, é só você ir lá, procura lá o meu amigo Jean Carlos, procura todo o pessoal lá da Casa do Trabalhador, porque eu tenho certeza que tem oportunidade aí para você, e hoje, 113 oportunidades, Translagoas, terra de oportunidades, né Ana Cristina? Verdade, viu Albert? Muitas vagas de emprego, que bom, né gente? Muito bom a gente noticiar isso, está precisando de emprego, a gente dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, Obrigada, viu Albert? 7h40, falando em oportunidade, a gente fala agora com o pessoal do Sebrae, tá gente? Porque o Sebrae vai promover consultorias gratuitas para melhorar a gestão de empresas, e isso é um programa do Sebrae, para a gente falar sobre esse programa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, o Auro Júnior, ele que é analista técnico do Sebrae. Auro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós estamos falando do Sebrae Resolve, né, que é um programa do Sebrae, que inicialmente foi identificado as necessidades dos empreendedores, a gente sabe que hoje em dia os empreendedores passam por diversas dificuldades, principalmente no início da sua trajetória como empresário. Então nós temos aí a questão dos empresários que não conseguem desenvolver o seu negócio. Então a gente conseguiu identificar as necessidades principais desses empreendedores, e lançamos aí esse programa chamado Sebrae Resolve, que visa o quê? Levar essas consultorias gratuitas e online para esses empresários. Como você mesma disse, nós falamos de finanças, o marketing digital, mercado e vendas, falamos também de gestão de pessoas. E esses aspectos, essas principais temáticas são as que mais dificultam, que os empresários têm mais dificuldade hoje em começar a estar fazendo, botar em prática no seu negócio. E é isso que vocês vão trabalhar com esses empresários, esses temas, e como que vai funcionar na prática? Quem pode participar, como que funciona? Olha, Ana, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um universo de 300 mil empresas, né? 90% delas são micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais, e esse é o público-alvo do Sebrae. Essas empresas, porque elas são as mais necessitadas. E como que funciona? Quando o empresário, ele vê, ele sente a necessidade, às vezes ele não tem essa identificação, mas ele tem a opção de entrar no site do Sebrae, ms.sebrae.com.br e está fazendo a inscrição no formulário do Sebrae Orienta. Resolve, desculpa. O Sebrae Resolve tem lá uma opção que você escolhe qual das consultorias que você quer, da orientação que você quer. Você escolheu, você confirma, e dentro de dois dias o empresário vai receber de volta o contato para estar agendando um dia e horário para iniciar o processo de orientação. O processo de orientação, primeiramente, é um diagnóstico que é feito para saber o que realmente o empresário precisa, e depois disso é feito um plano de ação para que o empresário faça essas ações que, no final, trarão as melhorias necessárias. É claro, isso também depende muito da disponibilidade do empresário, né? Mas o objetivo é trazer essas soluções que têm impacto imediato, que a gente consegue melhorar o ambiente para o empresário. Bom, e quando que vocês vão iniciar esse programa? A partir de quando vocês começam essa consultoria, esse trabalho, esse treinamento? O Sebrae Resolve já está em vigência, tá? Então a gente tem a plataforma do Sebrae, que é o site que pode ser acessado, né? Nós temos também o 0800-570-0800, que é o número 0800 do Sebrae, que é gratuito, que a pessoa pode entrar lá e fazer. E temos também o nosso site, que é o resolve.ms.sebrae.com.br, que pode ser acessado tanto por celular, quanto por computador. Já cai na página de solicitação dessas orientações, e o empresário já vai ter acesso ali e já vai poder solicitar a sua orientação. A partir desse momento aí, você já começa todo esse trabalho. Isso, feita a solicitação, né? Já cai lá no sistema do Sebrae. Em dois dias, um consultor já entra em contato para agendar o dia que o empresário tem a disponibilidade. E a partir daí, inicia-se o processo de orientação. São online, gratuitas, e de até quatro horas, dependendo do tema. E quais são os critérios para o empresário participar? Tem algum critério? Qualquer empresário pode participar. Olha, o público-alvo hoje é a ME, a microempresa, né? O MEI, microempreendedor individual, e a empresa de pequeno porte, a EPP. São o que a gente considera o público que mais necessita desse apoio. Principalmente o MEI, né? Qual que é o tempo de duração que vai desse trabalho, desse programa com cada empresário? Aí varia de acordo com a temática que foi utilizada, né? Marketing digital é um período de quatro horas, se eu não me engano. Finanças também é quatro horas. Aí depende dessa temática. Aí varia. E a pessoa vai conversando com o consultor de acordo com a disponibilidade dela. E é tudo gratuito isso, esse entendimento? E o melhor de tudo, é tudo gratuito, né? Que maravilha! É como você disse, é uma oportunidade que o empresário tem de estar buscando a melhoria na gestão do próprio negócio. E a gente sabe da importância disso, dessa melhoria, dessa gestão, pra você manter o seu negócio. Porque muitas vezes a gente acompanha isso, pra abrir uma empresa é fácil. Agora, pra manter ela em funcionamento, aí que é o X da questão, né, Auro? Exatamente. Nós temos aí um ambiente, vamos dizer, já há muito tempo, né? Difícil para os empresários, né? Então, se não houver o planejamento, se não houver aí o acompanhamento da empresa, na ponta do lápis, às vezes a margem de lucro dele tá ali dentro em 5, 10% e ali, em um gasto a mais, que ele não se preparou, ele perde completamente esse fluxo. Então, ele acaba tendo prejuízo. Então, assim, é uma orientação em relação a finanças, por exemplo. A pessoa pode organizar um fluxo de caixa, né? Pode procurar saber qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa, que é até o momento que ele começa a ganhar. Então, são vários indicadores que ele pode tentar saber e pra estar realmente tendo noção, direcionando a empresa de forma correta. Com certeza. E como que está a procura em Três Lagos? Já tem pessoas, empresários procurando? Já existe uma grande procura do Sebrae Resolve. Ele é um programa nível estadual, né? E hoje, se a gente for analisar, com pouco tempo que já está no ar, vamos dizer assim, né? Já temos uma grande procura em todo o estado, não só em Três Lagos. Que maravilha, gente! Então, você que é empresário, microempreendedor individual, enfim, você que quer buscar conhecimento, precisa manter a sua empresa, o seu negócio aberto, procura o Sebrae Entendimento de Graça, gente, consultoria de graça. Olha que maravilha! Vamos repetir, então, o passo a passo, a hora para as pessoas interessadas? Vamos lá, pessoal. Oportunidade, o Sebrae Resolve, tá? É uma oportunidade online, lembre-se bem, online e gratuito, tá? Basta entrar no site do Sebrae, ou direto na landpage, que é resolve.ms.sebrae.com.br, e lá você vai ter já a opção de selecionar quais das consultorias, das orientações que você quer receber. Ali você vai escolher entre finanças, marketing digital, mercado e vendas, e liderança e pessoas. Então, são os temas mais, em que os empresários, microempreendedores, empreendedores em geral, têm mais dificuldade. Selecionou a opção, coloca confirmar. Confirmou, fez lá sua inscriçãozinha, confirmou, em até dois dias úteis, você vai estar recebendo o retorno de um consultor, do Sebrae, lembrando que é aqui do OMS, tá? Então, tem que ficar atento em relação a esse contato, que vai ser por WhatsApp. E aí, ele vai estar orientando você, para fazer primeiramente o agendamento. Feito o agendamento, você escolhe o dia que você, aliás, você escolhe o dia que você vai conseguir agendar. Ah, eu não posso agora, mas sexta-feira que vem, eu tenho disponibilidade. Já agenda com o consultor, alinha com ele, o consultor entra em contato. Até nesse dia, você se dedica, porque aí ele vai falar contigo quais são as prioridades para você estar elaborando aí o seu diagnóstico. Diagnosticou o problema, vai te dar um plano de ação para você executar, e aí você vai melhorar, aos poucos, o negócio, o seu ambiente de negócio na sua empresa. Qualquer dúvida também, as pessoas podem ir direto na sede do Sebrae, aqui em Três Lagoas, na Rua Azuleite, Pérez Tabó, para obter mais informações. Ali o pessoal passa, todo passa, passa certinho, né, Auro? Exatamente, gente. Aqui a gente tem a regional, aqui estamos à disposição dos empreendedores, ali temos uma equipe preparada para atender vocês, tanto o MEI, o ME quanto o EPP, e qualquer demanda, qualquer necessidade, o Sebrae está à disposição para atender o empreendedor. Obrigada, Auro, bom trabalho para vocês. Gente, eu que agradeço a atenção, muito obrigado, Tanda Cristina. Estamos à disposição, viu? A gente conversou com o Auro Júnior, é a analista técnico do Sebrae, falando então desse projeto, desse programa do Sebrae, de consultorias gratuitas. R$ 7,50, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, João Carrato, 1.040, estoque, materiais de construção, Capitão Olito Mancini, 3.565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas, um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas e 51 minutos agora, 7h51. E olha só, gente, Mato Grosso do Sul registrou em uma semana 78 casos e um óbito causado pela Covid-19. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta quarta-feira. De acordo com o boletim epidemiológico, a morte decorrente da doença foi registrada no dia 11 de julho. A vítima, de 79 anos, morava em Itaporã e tinha comorbidades como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular e imunossupressão. Tá aí, né, gente? Mais um caso de Covid, uma morte registrada aqui em Mato Grosso do Sul. Infelizmente, os casos de Covid ainda continuam sendo registrados. Claro que diminuiu muito, né, se comparado aos anos anteriores, mas ainda tem casos. E é por isso que a gente reforça a importância da vacinação, gente, de você se imunizar não só contra a Covid, mas também contra as outras doenças, como, por exemplo, a gripe. E Três Lagoas, gente, está entre os 57 municípios de Mato Grosso do Sul que aderiram ao projeto MS Mais Vacina, que propõe incentivo financeiro aos municípios para aumentar a cobertura vacinal, principalmente da gripe. Algumas unidades de saúde terão atendimento estendido e as vacinas serão aplicadas também nas escolas. O índice de vacinação em Três Lagoas contra a gripe está abaixo do esperado desde o início da campanha de imunização, que começou em abril deste ano. A meta é imunizar 90% do público-alvo, mas até o momento apenas 66% desse percentual foi atingido. São quase 42 mil pessoas imunizadas, mas ainda falta alcançar 15 mil. Para isso, o Três Lagoas aderiu ao programa MS Vacina Mais do governo do estado, que propõe um incentivo financeiro aos municípios que busca ações para ampliar o acesso à vacinação. A coordenadora do Setor Municipal de Imunização, Humberto Zambuja, explica que os recursos serão recebidos em duas etapas. No primeiro momento, nós vamos estar recebendo, com adesão à estratégia, nós vamos estar recebendo 50% desse recurso. E a segunda metade dos recursos apenas se o município atingir as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, que no caso da rotina, 95% das nossas crianças menores de 2 anos tem que estar com as vacinas em dia do calendário vacinal da primeira infância. E 90% dos grupos que são contemplados para vacina contra a gripe. Então, a gente tem aí dois meses para estar, esse mês de julho nós vamos estar traçando estratégias, buscando parcerias, orientando as equipes, para implantar efetivamente as ações nos meses de agosto e setembro, que é quando, no mês seguinte, nós vamos estar em outubro apresentando os dados. Se o município cumpriu, a gente vai receber a segunda metade. Mas não é só uma questão de números, eu sempre falo, é manter a nossa população livre das doenças imunopreveníveis. De acordo com o setor de saúde, uma das estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra o vírus H1N1 é ampliar o atendimento em mais quatro unidades de saúde de Tras Lagoas. Na lista estão as unidades Nova Tras Lagoas, Chácara Eldorado, Eurídice Chagas Cruz e Vila Alegre. Esses pontos de saúde terão atendimento até as seis e meia da tarde, a partir do mês de agosto. Tras Lagoas vai receber o valor de R$ 75 mil, pelo programa do governo estadual, que será dividido em duas etapas. Quinze unidades de saúde foram selecionadas pela Secretaria Municipal para receber o recurso. E cada sala vai receber R$ 5 mil. A equipe do setor de saúde vai retomar também a aplicação de vacinas contra a gripe e Covid-19 na Feira Central de Tras Lagoas. Esse tipo de ação ocorreu nos últimos dois meses, mas foi suspensa em julho. Agora, no mês de agosto, os servidores municipais estarão disponibilizando as doses para a população novamente. Entre as estratégias que serão adotadas, está a busca ativa nas escolas da rede pública e privada de Tras Lagoas, com o objetivo de atualizar a carteirinha e aumentar o índice de proteção de crianças de 0 a 5 anos das doenças. Atualmente, 84% desse público-alvo recebeu as doses e a meta é chegar a 95%, como explica a coordenadora. Uma das nossas estratégias para estar contemplando o programa Estratégia Vacina Mais é estar indo vacinar nas unidades escolares. Então, nós vamos focar as unidades do município, porque são as crianças que são menores de 6 anos. Então, já fizemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, para que as equipes da Estratégia de Saúde da Família possam estar indo até as unidades escolares e entrar em contato com os diretores, traçando as estratégias. Então, já no começo do mês que vem, as unidades estarão entrando em contato e a gente vai pedir para que os pais encaminhem a carteirinha de vacinação juntamente com a autorização para que as crianças possam receber as vacinas que estão faltando na carteirinha dentro da própria unidade escolar. Então, eu peço para que quem tem criança aí nessa idade já fique atenta, porque vai receber o bilhetinho pedindo a carteirinha, a autorização para vacinar o seu filho, para que a gente possa levar a vacina na escola e realmente ser uma ação efetiva. Porque se o pai, né, o responsável não encaminha a carteirinha, a gente não pode vacinar a criança. 7h57 agora, 7h57min, tá aí, né, gente? Importante se imunizar contra a gripe, contra a Covid, contra as demais doenças. Infelizmente, o percentual de vacinação é muito baixo, não só em Três Lagoas, como em todo o estado. E no Brasil também caiu muito o índice de pessoas que completaram, que não completaram o seu esquema vacinal. 7h57min, Totó, tem gente ainda reclamando aí de falta de água nos bairros da cidade. Muita reclamação, Antônio Luiz. Pois é, Ana, tem aqui, olha aqui o... deixa eu ver o nome dele certinho. O Fagundes está dizendo que desde ontem à tarde, às três horas da tarde, está sem água na Vila Aro, na casa dele lá. Desde ontem, está faltando água na Vila Aro. Desde ontem, ele mora na Vila Aro, e diz ali, olha, estamos sem água desde ontem, às três horas da tarde, sem água. Ah, é difícil, hein, gente? Nossa! Falar o quê, gente? Falar mais o quê? Não tem mal o que falar da Sanissu, né? Verdade. Está difícil, né? Porque de tanta falta d'água, a gente já falou aqui, já trouxemos reportagens sobre esse assunto e continua o problema, hein? O que está acontecendo para faltar tanta água nos bairros da cidade? Falar, ah, a pessoa tem que ter um reservatório. Não, ela paga a água, ela tem, se quiser, o reservatório. Ah, fala sério, né, gente? Cada justificativa que não tem cabimento. Uma curiosidade, né? Lá nos Estados Unidos, ninguém tem caixa d'água, sabia? Porque uma vez que você fez o contrato com uma empresa que vai fornecer água para você, então, isso você não precisa mais ter reservatório. Ah, as pessoas não estão conseguindo... Porque o subentende-se que você vai ter sempre água. Ah, a pessoa não está... Aqui que eu acho incrível isso. Não está conseguindo nem pagar a conta de água, vai colocar a caixa d'água, faz o básico, né? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, viu? Difícil. 7h59 agora, última informação, Antônio Luiz. Vamos falando agora de esporte, porque hoje tem uma etapa estadual de vôlei de praia que começa nesta quinta-feira. O Gerson Vassouf tem as informações para a gente direto da CBN Campo Grande. A Praça Esportiva Belmar Fidalgo, aqui em Campo Grande, recebe a partir desta quinta-feira a terceira etapa do circuito estadual de vôlei de praia, nas categorias sub-17, sub-19 e adulto. De acordo com a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, que organiza a competição, 43 duplas estão inscritas no gênero feminino e masculino. Estas vão representar, então, seis municípios. Campo Grande, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas. A novidade este ano é a participação de atletas convidados da Venezuela e do Japão. As primeiras partidas serão pela categoria sub-17 já nesta quinta-feira, a partir das oito horas da manhã. As finais estão programadas para as três horas da tarde. Já amanhã, sexta-feira, os atletas do sub-19 entram em ação, com as decisões previstas para as duas e meia da tarde. E no sábado, então, pisam nas areias do Belmar Fidalgo os jogadores da classe adulta. E os campeões serão conhecidos só no domingo, dia 23. Obrigada, Gerson. Olha, e aqui pelo Facebook do JP News também a gente recebendo muitas reclamações de falta d'água, hein? O Márcio Leandro diz, bom dia, Ana Cristina, aqui no bairro Vilaro também está faltando água desde ontem. A Kelly Cristina, bom dia, Ana, aqui no Parque São Carlos, também faltando água desde ontem. Isso é um absurdo, falta de consideração com a população. E bota falta de consideração nisso, né, gente? Gente, pelo amor de Deus, hein? Até quando a gente vai ficar falando desse problema de falta d'água em Três Lagos? Atenção, Sanessu, atenção, gerente Adilson Bahia, né? Pessoal reclamando da falta de água desde ontem sem água. Como que faz com esse tempo seco, hein? Meninada em casa, de férias, e aí? A gente vai procurar saber o porquê dessa falta d'água, tá, pessoal? Muito obrigada a todos vocês pela participação. Já são 8 horas e 1 minuto, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você.